A medida nada popular, tomada pela prefeita Adélia Razuki de cortar o transporte de alunos que moram na zona rural de Dourados, causou revolta e uma série de transtornos às famílias de estudantes que estão matriculados em escolas da área urbana. Essa mãe diz que as despesas da família aumentaram da noite para o dia. E para manter o filho estudando na cidade, ela diz que gasta cerca de 100 reais por semana. A gente tem o dever de manter financeiramente essa criança estudando onde a gente quer. Então é isso que não está batendo com o transporte. O prejuízo desse pai é ainda maior. Todos os dias, ele pega a estrada para levar o filho na escola. O gasto com combustível é de assustar. A gente que tem um salário pequeno, né, é um transtorno. E também, eu acho que o poder público teria que ter um bom senso para que resolvesse isso logo. O vereador Madson Valente, um dos representantes das comunidades dos distritos, lembra que o benefício do transporte rural de alunos existe desde 1981. E que o corte ocorreu sem planejamento de uma hora para outra, sem que as famílias pudessem se programar. Há visível falta de planejamento, é aquilo que nós falávamos, né. Se no início do mês de janeiro anunciasse, ó, não haverá transporte para a sede do município, automaticamente os pais iriam buscar outras alternativas. Porém, eles matricularam os filhos aqui em Dourados e aí os transtornos, né, aumentaram, porque muitos desses jovens já estão familiarizados com a escola. Os pais ameaçam fechar a rodovia e realizar várias manifestações. Os pais ameaçam fechar a rodovia e realizar várias manifestações.